Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui à TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós vamos ter a alegria de entrevistar aqui no Palavra Ética Joviano Maia Maier. Bem-vindo, Joviano. Obrigado, Freijo Vander, por estar aqui mais uma vez no seu programa. Uma satisfação enorme. É um prazer. Joviano Maia Maier é advogado formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. E no último dia 28 de agosto, agora, 2015, eu tive a alegria de participar da apresentação, da defesa, da dissertação dele em Arquitetura e Urbanismo, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. E foi muito legal. Primeiro, diferente, porque a defesa não foi na Faculdade de Arquitetura, foi lá no Espaço Comum Luiz Estrela, aqui no centro de Belo Horizonte, que é uma ocupação cultural. E tinha lá dezenas de pessoas, companheiros, militantes de várias lutas sociais aí participando. A dissertação de mestrado Joviano tem como título o comum no horizonte da metrópole biopolítica. Joviano, eu fiquei tão feliz com a apresentação daquela defesa lá. Eu já te chamo de mestre há muito tempo e agora, academicamente, mestre também, né? E achei que era imprescindível trazer você aqui mais uma vez, para você socializar um público maior, a beleza que foi a sua dissertação, né? É, Frei, eu fiquei muito feliz também, todo o processo, porque é uma dissertação que fala das lutas e a partir das lutas, né? A discussão do comum, que está tão... É, o comum no horizonte da metrópole biopolítica, né? Exatamente, pensar esse comum que está tão em voga, né? A gente pensa o Papa Francisco falando, né? O discurso dele na Bolívia para os movimentos sociais, né? A mão para as ruas, né? A imperiosidade da gente cuidar dessa casa comum, né? Pensar, né? A vitória também das plataformas municipalistas na Espanha, em Barcelona, em Madrid, em Barcelona, Barcelona em comum, uma plataforma que reuniu inúmeros movimentos contra as hipotecas e elegeu a da colar, enfim, a construção do espaço comum Luiz Estrela, mas então foi um exercício, essa dissertação de debater, né? A partir das lutas, esse comum enquanto um fazer comum, né? A construção das resistências a partir de práticas colaborativas, enfim, passou por aí. E se analisou concretamente a partir de várias lutas concretas, né? Isso, que tem que ver com o método, né? Com o método adotado. Qual foi a metodologia que você seguiu? Ou você seguiu várias? Não, na verdade a gente fala como o método da co-pesquisa cartográfica, mais do que uma metodologia, né? A co-pesquisa cartográfica que tem o primado do caminhar, né? O primado do processo, da construção, um método que passa a partir da imersão, né? Do sujeito no seu objeto de pesquisa, no seu objeto de trabalho, de investigação, né? A co-pesquisa ela parte dessa construção colaborativa do conhecimento junto com os sujeitos. Então ela não é de um conhecimento prévio, de uma teoria, de um acúmulo teórico que vai procurar ser atestado na realidade, na prática, nos fenômenos sociais. Não é isso. Rompe com aquela hierarquia dos saberes. O saber científico e os outros saberes. Exatamente. Romper com essa hierarquia e partir da construção de um saber, de um conhecimento horizontal, transdisciplinar, né? Indisciplinar, que tem vista, né? O saber teórico tomado em sentido estrito, ele não é maior, não está acima de um saber que tem que ver com sentir a própria realidade dos fenômenos, né? Por exemplo, se a gente for discutir segregação sócio-espacial nas grandes metrópoles, nas cidades, hoje, isso não prescinde, isso não está à parte daquilo que as pessoas que vivem essa segregação, seja nas periferias, seja o morador em situação de rua, que traz um saber a partir da experiência corporal, né? Da experiência biopolítica do estar na cidade, do viver a cidade, né? Quando a gente fala da biopolítica, esse controle da vida exercido pelo Estado capital, da vida das pessoas, né? Que é direcionada conforme as necessidades do capitalismo. Então, a co-pesquisa cartográfica é a co-pesquisa, né? Que vem da inspiração do operaísmo italiano, né? Que parte da autonomia da construção do saber, da construção horizontal e da construção colaborativa, que tem tudo a ver com a discussão também do urbanismo, né? Do capitalismo contemporâneo hoje, né? Que parte da construção em redes, né? Esse capitalismo conexionista, né? E a cartografia, né? O método inaugurado, digamos assim, né? Por Deleuze e Gattari, que foi, de certo modo, outras leituras, vem contribuir, mas de pensar a cartografia como essencial para a construção do saber no sentido de conectar processos, no sentido não da cartografia bem quanto representação da realidade, mais do que representar a realidade, fazer o exercício cartográfico para transformar a realidade e assumir a complexidade dessa realidade, assumir que a complexidade, que a realidade é uma dinâmica de fluxos, é uma dinâmica complexa que deve, né? Buscar, ser aprendida em sua complexidade, né? Então, não reduzir a complexidade da realidade a uma representação, né? A cartografia militante, ativista, a perspectiva da transformação. Exatamente. Então, pensar hoje, né? Do ponto de vista da luta política, das resistências, os ativistas enquanto cartógrafos, de certo modo, né? Porque conectar processos, conectar lutas em redes horizontais que possam, de certo modo, a partir da cartografia e não só das resistências, mas a cartografia do poder, né? Como o poder opera, quem são as grandes empresas, os grandes, né? Atores. Por aí que eu ia te perguntar, Joviana, eu observei, para mim foi muito eloquente, você sentiu necessidade de dedicar um capítulo da sua dissertação a uma análise crítica do urbanismo neoliberal. Sim, né? Qual que é a síntese principal aí? As diferenças das cidades de um tempo atrás aí? Como é que o neoliberalismo está hoje, por exemplo, no urbano, na metrópole? Exatamente. Esse capítulo foi um esforço, né? Dentro da narrativa dissertativa, dentro do trabalho, de fazer um apanhado das leituras, do papel da metrópole hoje, né? Para o capitalismo, né? Como esse espaço privilegiado, né? A gente fala, essa fábrica, né? Contemporânea de produção de valor central para o capitalismo. Então, como que o capitalismo toma, né? A forma metropolitana como uma plataforma de expansão da acumulação capitalista. Então, foi o capítulo que a gente discute neoliberalismo, né? Neoliberalismo como disseminação da forma empresa, mas o neoliberalismo, né? Essa arte de governar, essa arte neoliberal de governar a partir do controle biopolítico, né? da vida da população, mais do que o biopoder estrito, né? Que são conceitos do Foucault, que são desenvolvidos por diversos autores e autoras, mas até chegar na discussão do planejamento estratégico da cidade-empresa, da cidade neoliberal, das parcerias público-privadas, né? Que, de certo modo, colocam a participação da população em segundo plano, né? É aquilo chamado também da democracia direta do capital, né? Que as grandes decisões sobre a produção do espaço urbano, as grandes decisões sobre as intervenções feitas no espaço, são construídas por consultorias privadas, tudo pode ser, né? De certo modo, violado, não há, né? Mas é uma legislação urbanística capaz de, de certo modo, abrir um espaço à participação popular, à participação das pessoas na gestão democrática das cidades. Então, é esse cenário desse urbanismo neoliberal das parcerias público-privadas que coloca a participação da população como, né? Simplesmente formal, né? E não efetiva. As grandes decisões tomadas em gabinetes fechados. Então, era fundamental fazer esse debate antes, fazer um capítulo para situar, contextualizar, porque é nesse cenário que as resistências são travadas e o neoliberalismo representa um avanço sobre a captura dos bens comuns, né? Na cidade. Sobre a captura dos bens comuns no sentido, né? Dos recursos naturais, mas no sentido também daqueles, dos intangíveis, né? Dos bens comuns e materiais. Como que hoje é central para o capitalismo, né? A produção do saber, a produção dos afetos, a produção do conhecimento, como que tomou uma importância fundamental na produção... A gente mercantiliza quase que tudo, né? Tudo mercantilizado, né? Tudo mercantilizado. E, ao mesmo tempo, essa produção do saber, das linguagens, que ela, a princípio, ela é comum, ela parte dos nossos célebros em colaboração, construindo esses saberes, esses afetos, essas linguagens. E o neoliberalismo, o capitalismo busca capturar isso, né? Busca capturar essa riqueza imaterial que é central hoje, né? Pro capitalismo cognitivo contemporâneo, né? Tendencialmente cognitivo, cada vez mais. Então, discutir o comum é trazer também a discussão desse capitalismo contemporâneo que coloca, né? O comum, né? Como central no antagonismo hoje das lutas e das resistências. E basta olhar as resistências mundo afora, no Brasil, a Primavera Árabe, o Ocupay, né? Que é um esforço também dessa multidão metropolitana para a construção de um comum, de processo. A gente pega as acampadas, né? As ocupações que são, no caso de Belo Horizonte, a gente teve aqui durante as jornadas de junho. É um processo construído de 2013. A ocupação da Câmara, a ocupação do viaduto, né? As manifestações construídas de maneira colaborativa, horizontal, tendo em vista a produção desse comum urbano que se contrapõe, coloca como antagonista hoje ao avanço do capital sobre as metrópoles, sobre as cidades. Então, assim, é um pouco disso tudo e entrecortado pelos, que eu chamei, né? Os rolezinhos, né? Ao longo da dissertação, que tem a ver com o método, que foi uma forma também de subverter a linguagem acadêmica, a linguagem científica, digamos assim, né? Em sentido estrito, e trazer um pouco dessas experiências, dessas experiências imanentes do meu ativismo aqui na cidade. Então, tem o rolezinho, né? Do Espaço Comum Luiz Estrela, tem o rolezinho da BAI, que a partir da minha experiência com o cicloativismo, tem o rolezinho do Mufusi, né? Da Casa do Estudante, que é uma ocupação também do bairro Santo Agostinho, dos estudantes, que tem uma história que remete à década de 60, uma das ocupações mais antigas de Belo Horizonte. Estão ameaçados de despejo pela Universidade Federal, né? Exatamente. A Universidade Federal pretende retomar o imóvel com base num decreto que tem lastro na ditadura militar, uma situação muito delicada e absurda, que deve ser denunciada, e a gente patrocina a defesa da Casa do Estudante dessa ocupação. Tem o rolezinho das Margaridas, né? Do coletivo Margarida Alves. E aí você pensa, o que o coletivo Margarida Alves tem a ver com a discussão do comum? É pela forma como se organiza esse espaço da assessoria jurídico popular em Belo Horizonte, que reúne inúmeras advogadas, advogados, em torno da defesa dessas resistências, e se organizam por meio de rede, se organizam por meio de inúmeras singularidades desses advogados que são de partidos, advogados autonomistas, advogados que são ativistas anarquistas, enfim, inúmeras singularidades que se confluem num espaço para poder tocar aí a defesa dos direitos humanos e atuar junto de maneira, né, ombro a ombro com esses diversos movimentos. Então a dissertação é entrecortada também por esses, que são os excursos, né, esses rolezinhos ao longo do texto. Joviano, que beleza. O título é eloquente, o comum no horizonte da metrópole biopolítica. Mas o tempo aqui esvai-se. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouquinho para a gente continuar essa apresentação aqui, tá? Joviano, nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando Joviano Maia Maia, né, ele está apresentando aqui uma síntese da dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, que ele defendeu no último dia 28 de agosto, agora 2015, na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para a gente continuar saboreando um pouco dessa pesquisa que o Joviano está socializando conosco. Espere aí e voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH, acessível via internet, tvcbh.com.br e também pelo canal 6 da NET. Eu sou o Joviano Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui entrevistando Joviano Maia Maia, que está socializando conosco aqui um pouco da beleza que foi a dissertação que ele apresentou no último dia 28 de agosto de 2015, agora, na Faculdade de Arquitetura da UFMG, que tem como título O Comum no Horizonte da Metrópole Biopolítica. Joviano, no final do primeiro bloco, você estava mostrando assim que após você trabalhar a questão do método, da cartografia, que não é simplesmente fazer uma representação da realidade, mas é uma cartografia militante, ativista, que busca contribuir no processo de transformação. Você analisou a questão do urbanismo neoliberal, quer dizer, cidades cada vez mais empresariais e o neoliberalismo, assim, capturando cada vez mais o que tem de comum. E aí você estava sinalizando que o seu foco principal é estudar e analisar o comum que está sendo construído na contramão desse projetão neoliberal. Se o neoliberalismo agora, com toda essa trama que vai capturando tudo e mercantilizando tudo, a sua dissertação tem um objetivo claro de fortalecer a luta pelo resgate e a construção do comum. Exatamente. E aí você analisou várias e pesquisou várias lutas concretas, por exemplo, a resistência contra a Operação Urbana Nova Belo Horizonte, né? Nova BH. Nova BH, né? Você também tem o que se chama de um excurso, que é uma incursão, assim, forte sobre a questão do carnaval, por exemplo, blocos de rua que, por exemplo, sai do centro e vai fazer carnaval lá nas ocupações da Isidora, por exemplo, né? A questão dos ciclistas reivindicando também o direito de se afirmarem na cidade, né? Você analisou o espaço como estrela, uma ofuce, uma casa dos estudantes, que agora, depois de várias décadas, estão ameaçados de expulsão de despejo, e também a luta concreta, que é, assim, traz muita alegria para nós, que é o trabalho do coletivo Margarida Alves, de assessoria popular, que fortalece essas lutas em prol do comum. E também a ocupação da Andara, no céu azul aqui, que você não podia deixar de fora, né? Então, agora, o nosso tempo aqui é pequeno, mas eu queria que você passeasse um pouco para o que é principal socializar aqui, desses vários excursos que você fez, mostrando esse comum que está sendo construído aí na contramão, nos atrapalhando o sábado, né? É, primeiro, Frei, só colocar, deixar claro, porque a partir da Copesquisa Cartográfica, foi um trabalho, de certo modo, subversivo, né? Que não assumiu aquelas categorias metodológicas, usuais, dos objetivos, das hipóteses, da metodologia, mas que é um trabalho que parte de algumas apostas. Duas apostas centrais nesse trabalho é, primeiro, a centralidade do comum nas lutas na contemporaneidade, se a gente pega, né, as principais, né, o Ocupe Estelita, a luta contra a Nova BH aqui pela defesa da Mata do Planalto, do Jardim América, né? Se a gente pega em São Paulo a luta em defesa do último remanescente de Mata Atlântica, né, do Parque Augusta, enfim, são lutas que se expressam, de certa forma, como a luta pela defesa desses bens comuns urbanos. É muito diferente estar para lá, muito, da questão dos direitos individuais, né? Exatamente, para lá no sentido de que o comum se contrapondo, se colocando como uma segunda via para além do público e privado, né? Já que o neoliberalismo representa essa simbiose cada vez maior do público e do privado, o comum começa a segunda via, essa outra possibilidade, não sujeita nem aos processos hierarquizados, burocráticos, estatais, e ao mesmo tempo também nem não sujeita à perspectiva do capital, né? Uma segunda aposta central é de que essas resistências, quanto mais comum no sentido da construção colaborativa, horizontal, em rede, coletiva, né? Quanto mais comum nesse sentido, mais potentes elas se expressam, né? O Resistência e Dora é um exemplo disso, né? Vários atores, uma rede ampla que reúne, quanto mais aberta, né? O espaço comum, Luiz Estrela também traz muito isso, a construção em Belo Horizonte da amostra diversas de arte e feminismo, então quanto mais aberta, mais potentes, né? Nesse caso, biopotentes, porque são resistências que também traduzem, buscam construir outros modos de vida, e aí a discussão da biopolítica, outras formas de se relacionar com o outro, com a alteridade, que as singularidades possam se expressar nesses espaços comuns, nesse sentido, que é uma multiplicidade de singularidades que não se reduzem ao uno, não se reduzem a uma identidade fixa, né? Mas então, sobre esses rolezinhos, é difícil porque o nosso tempo é curto, mas no rolezinho da nova BH, no excurso da nova... Só para explicar o excurso, o excurso é como se fosse um parênteses, na dissertação, uma digressão, um testinho... Uma incursão naquele... Questão concreta... Exatamente, a dissertação tem uma linguagem teórica, uma linguagem acadêmica e tudo, mas que são espaços que são linhas de fuga ao longo do texto, né? Linhas de fuga que eu reivindico uma outra forma de me expressar na primeira pessoa, com outra linguagem, trago a linguagem da quebrada, falo gíria, coloco o X no gênero, né? A questão de não ficar restrito ao artigo masculino, né? E sempre... Enfim, eu tento subverter essa linguagem nesses discursos. E aí, no da nova BH, eu resgato a resistência, né? A vitória que foi, era no início da pesquisa, era não vai ter nova BH, hashtag se tornou já não teve nova BH. Que era uma operação urbana... Uma operação urbana consorciada, que era a expressão máxima desse urbanismo neoliberal, uma parceria público-privada no planejamento da cidade, uma coisa... Uma construção completamente antidemocrática... Seria um massacre do comum no centro de Belo Horizonte. Exatamente, seria uma forma de captura das mais-valias urbanas geradas por processo de revitalização e que se coloca nesse âmbito da discussão da captura dos bens comuns urbanos. Pensando aí na produção da cidade, que é coletiva e apropriada por poucos, né? Essa riqueza que é construída... Essa operação urbana da nova BH está sepultada? Está sepultada, né? Veio como uma outra proposta, né? A operação urbana consorciada ACLO, né? Avenida Antônio Carlos Pedro I, eixo leste-oeste, mas que incorporou inúmeras reivindicações na abertura participativa que teve. Então, a própria prefeitura faz questão de falar que a nova BH não se confunde com essa nova construção. Apesar da gente manter a crítica ao instrumento da operação urbana consorciada, né? Que é um instrumento de urbanismo neoliberal, mas que houve essa abertura e podemos falar que ela está sepultada. Bom, o rolezinho da bike traz essa experiência biopolítica de estar na cidade, né? Disputando contra a hegemonia dos carros, né? Está crescendo a participação dos ciclistas? Muito, muito. E Belo Horizonte tem inúmeros coletivos cicloativistas, né? E eu me entreguei nesse processo completamente. Vendi meu carro, só ando de bicicleta, enfim. E nesse rolezinho eu trago um pouco dessa experiência imanente, né? Tanto singular da minha experiência com a bike, mas também dos coletivos e da luta cicloativista em Belo Horizonte, a bicicletinha, a massa crítica, enfim. O espaço comum Luiz Estrela não podia faltar, né? O que foi essa experiência da construção desse espaço comum, né? Lá no bairro Santa Efigênia. Refresca a memória aí para quem não lembra, né? O que é o Luiz Estrela? É uma ocupação cultural construída em 2013, né? Um patrimônio histórico da cidade que estava há 20 anos abandonado. Um grande prédio, né? Um grande prédio, que foi um hospital psiquiátrico ali na rua Manaus, número 348, no Santa Efigênia, perto do primeiro batalhão de polícia. E lá havia sido o primeiro hospital da Força Pública, né? Que é o antigo nome da Polícia Militar. 30 anos abandonado. 20 anos abandonado, da década de 94 até 2013, 19 anos, quase 20 anos de abandono. E um patrimônio degradando, então, números artistas, coletivos, culturais, as brigadas populares, ativistas da cultura, ocuparam esse imóvel para recuperá-lo e devolvê-lo para a cidade aberto à construção de um espaço comum. Então... E conquistaram esse direito. E conquistamos. Conquistamos a sessão de uso por 20 anos, podendo ser prorrogado para poder, né? Essa experiência é riquíssima. Então, eu dediquei um excurso ao Mofúcio, que eu já falei aqui, ao Carnaval, né? Que é a expressão também dessa construção do Carnaval de Belo Horizonte, esse ano. O Carnaval independente, né? Não o oficial da municipalidade, mas o Carnaval bloco, os blocos de rua independente, enfim. Então, o que é chamado Carnaval de Amor e Luta, né? De Belo Horizonte, que atraiu um milhão de pessoas nesse ano. Uma explosão incrível. Auto-organizado, sem alvará, sem decisão vertical do município. Os blocos... Os blocos... Aparecendo. Indo, né? Decentralizando, indo para as comunidades, indo para as ocupações, enfim. Então, muito potente, né? A construção, essa experiência de Belo Horizonte, que não tinha Carnaval até seis, sete anos atrás, né? E que virou... Enfim, então, esses discursos passam por essas experiências ao longo do texto, da dissertação, né? Que, felizmente, foi bem vista, né? E aprovada, né? Com louvor pelos membros da banca. Inclusive, com indicação para a premiação. Foi, foi. Foi, felizmente, teve ainda essa felicidade, né? Porque é fruto de um trabalho do eu singular plural, né? Não é só o Joviano que está ali, né? É uma construção... Isso parte da co-pesquisa, né? Co-pesquisar é co-investigar, é colaborar, é estar junto, é construir o saber a partir dessa construção coletiva. Joviano, está terminando em um minuto. Não podia ficar fora um rolezinho sobre a ocupação da comunidade Dandara, né? Exatamente. A princípio, o texto não trouxe, né, esses cursos da Dandara, porque a Dandara foi uma experiência muito forte nas nossas vidas, né? Tanto na minha, quanto na sua, e de inúmeros outros ativistas e pesquisadores da cidade. Mas, ao longo dos últimos dois anos, que foi o tempo do mestrado lá na Escola de Arquitetura e Urbanismo, eu não estava, né, eu fiquei imerso em outras experiências, em outras resistências positivas da cidade. Mas, lá na defesa, né, a partir das contribuições das pessoas da Dandara que fizeram intervenção, da sua intervenção também, da intervenção da banca, ficou clara a necessidade, né, de um rolezinho, de um excurso dedicado à nossa experiência na ocupação Dandara, para discutir as formas de apropriação do espaço, enfim, ali, e essa experiência muito forte, né, muito simbólica, muito significativa para a cidade de Belo Horizonte, né? A resistência da Dandara foi um marco dessa hibrida ação tão potente que nós tivemos aqui, dos movimentos de cultura, com as resistências legítimas das ocupações em busca do direito à cidade. Joviano, parabéns, parabéns, né, agora, pela defesa dessa dissertação, né, que tem um título eloquente, o comum no horizonte da metrópole biopolítica. Além de advogado, agora também mestre em arquitetura e urbanismo, né? Parabéns, viu? Freio, muito obrigado. De forma panorâmica, socializamos aqui com um grupo maior de pessoas, né? Obrigado a você que nos honra com a sua atenção semanalmente, obrigado a toda a direção aqui da TV comunitária, os funcionários que são imprescindíveis na gravação e veiculação desses programas, e até o próximo Palavra Ética.